É custoso, né? Assim que vocês chamam aqui em Goiânia, né? Difícil? É o quê, gente? Custoso é... Tá difícil. Você fala como, uai? Como que você fala? Ah, sei lá. Custoso é que o menino é atentado? É atentado. Ah, tá. A gente imagina assim, custoso é algo difícil de lidar. Tem que aprender a gíria goiana. Mas o trem foi custoso, então. Você tava falando de sexta-feira, voltar ao normal, mas agora tá tendo B.O. em casa, gente. Susto. Pensa só, você tá dentro do apartamento com criança, com um monte de coisa pra fazer. Aí o bebezinho vai lá de um ano e meio, seu filho entra no banheiro, abre uma gaveta e... Não, mentira. Primeiro ele fecha a porta. Aí ele abre a gaveta. Aí o garoto não conseguiu sair, gente. A criança tem um ano e meio. Como que sai do banheiro? Chama o bombeiro, né? Gente, Tenente Diogo Pimenta, do 1º Batalhão, está aqui com a gente. Boa noite. Que custoso isso, né? Agora aprendi. Boa noite a todos os telespectadores da TV Record. Boa noite, Natália. Hoje nos deparamos com essa ocorrência um pouco inusitada, aí aqui na região do setor oeste. Guarnição lá da BTS 06, do Batalhão de Salvamento e Emergência, chegou ao local, a criança tava muito assustada, apartamento aqui no 18º andar aqui no setor oeste, criança muito assustada, chorando muito. A princípio, qual foi a reação lá da guarnição? Utilizar um equipamento de força pra tentar abrir a porta ali do banheiro. Mas viu que foi inócuo aquela tentativa que poderia gerar algum ferimento na criança. Posteriormente, vendo que esse procedimento não daria certo, o que eles fizeram? Juntamente com os pais da criança, orientaram a criança a entrar dentro do box, do blindex ali do banheiro e fechar a porta. Com equipamento próprio ali, um serra-sabre ali, fez a abertura da porta e conseguiu desobstruí-la, abrindo a porta e retirando a criança sem nenhum tipo de ferimento, com a graça de Deus. Nossa, mas assim, realmente dá angústia, porque todo banheiro de apartamento é estreito, né? Assim, no dia a dia, aí a gaveta ficou semi-aberta ali e a criança não conseguia fechar, nem vocês conseguiram orientar, porque um ano e meio a criança não tem ainda um discernimento. Mas ela obedeceu de ficar quietinha no box pra vocês fazerem aquela abertura ali superior, né? Isso mesmo. A princípio ela tava bastante agitada, bastante assustada, né, Natália? Porque, assim, uma criança de um ano e meio ali presa, sem a presença dos pais, fica nesse tipo lá de situação, assim, bastante assustada mesmo. Mas aí, com o apoio dos pais, orientando a criança, a gente conseguiu fazer com que ela fosse para o box. Por quê? Anteriormente, nós já tínhamos tentado pra que ela fechasse, mas, infelizmente, isso não deu certo. Aí nós tivemos que partir pro plano B, que era fazer essa abertura pra poder efetivar a retirada da criança, desobstruindo ali a gaveta e retirar a criança. Olha, eu fico imaginando a cena. A Natália também acho que não tem filho, eu também não tenho. Tem não. Tem não, né, amiga? Tem não. A gente não sabe como que é essa aflição. Por essas e outras que eu não tenho, né? Eu fico olhando ali, eu falo, gente... E o tenente, você sabe que, na minha opinião ali, eu acho que o pai e a mãe devem ter pensado nisso, de dar um chute naquela porta ali, mas aí corria o risco de acertar essa criança ali também, porque eles não sabiam muito bem onde é que ele estava, né? Isso mesmo. Um sério risco. Um sério risco. Ainda bem que eles não tomaram esse procedimento. Claro. Tiveram, fizeram a opção correta em chamar o corpo de bombeiros, porque ali a gente não sabia. Mesmo tendo uma fresta, que a gente conseguia ter uma certa visualização da criança, a gente não sabia se no momento que efetivasse esse procedimento de força, como que a porta ali, como que a pressão da porta ali poderia sair, para onde que ela cairia, como que ela cairia, podendo, assim, gerar um acidente e um ferimento na criança. Agora, tenente, só para a gente detalhar melhor para quem está em casa, os pais, né? Eu nunca imaginaria com a gaveta a criança ficar presa sem conseguir abrir a porta, mas realmente isso acontece. Tem pequenos acidentes em casa que são perigosos e que vale o bombeiro orientar e que vocês estão a postos também para atender em qualquer tipo de situação. Isso mesmo. O bombeiro sempre à disposição da sociedade aí para qualquer eventualidade nesse tipo de situação. Isso é verdade. Principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, as famílias estão mais retraídas em suas residências. O que pode acarretar um certo aumento desse tipo de acidente, desses fatos inusitados que acontecem. O que a gente orienta? Principalmente, tomar cuidado com as crianças quanto à energia elétrica. Muito cuidado, pais. Criança ali enfiar o dedinho ali na tomada, tampar durante esse período que a criança está mais dentro de casa. Questão da cozinha. Pais, família, cozinha não combina com criança. O que a gente se depara muito? A mãe ali fazendo uma comida, a criança vai pegar, ela toca ali na panela, queima a mãozinha, puxa a panela, cai sobre ela. Muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa. Outro fato. A senhora lava uma faca, deixa no escorredor, a criança vai puxar, pode cair no pezinho da criança. Então, tem que ter todo tipo de cuidado. Todo tipo de cuidado.